Notícias Saúde, educação, agricultura, segurança, habitação, infraestrutura, assistência social, cultura, ciência, tecnologia, emprego e esporte. O ano 2023 termina com amplos investimentos e ações do governo federal em Goiás. Entre transferências constitucionais, legais e discricionais para o Estado, prefeituras e cidadãos dos 246 municípios, 40,25 bilhões de reais foram repassados para os goianos no período. Desse total, 7,5 bilhões para o Estado, 12,30 bilhões para os municípios e 20,90 bilhões em benefícios diretos para cidadãos. O deputado federal Rubens Ottoni destaca os recursos destinados à agricultura familiar. O governo federal, o governo do presidente Lula, tem tido um olhar muito positivo, prioritário para a agricultura. Dá o apoio ao agronegócio, que é uma agricultura que faz o seu trabalho para exportação. Isso é muito importante para o país. Mas não se descuida de dar o apoio também à agricultura familiar, que é aquela que planta para colocar alimento de qualidade na nossa mesa. E é por isso que o Pronaf, ele cumpre um papel muito importante no financiamento e no apoiamento à agricultura familiar. Só para você ter uma ideia, neste último ano, foram mais de um bilhão de reais de investimento no financiamento ao pequeno produtor no Estado de Goiás. Milhares de produtores tiveram acesso a esse recurso, seja através da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, o acesso ao Pronaf. E com isso, somando esse investimento, mais de um bilhão de reais de investimento no pequeno produtor, de investimento na agricultura familiar, para dar condição ao pequeno de poder trabalhar e colocar o alimento na nossa mesa. Rubens Ottoni, é deputado federal pelo PT. Notícias